A luta do Crocópio foi a luta que eu fiquei mais nervoso na minha vida, porque eu era fã do cara. E o medo de tomar um chutinho, né? Aliás, sou fã do cara. E o medo de tomar um chutinho, né? E o medo de tomar um chutinho, né? Irmão, você aí acompanha, no dia da luta, eu acordei e não queria comer. De tão nervoso que eu tava. Não tinha fome, né? Não tinha fome, é. Não queria comer, o professor. Ah, o almoço, não sei o quê. Pô, professor, não quero. Falei, como que não quer, rapaz? Você vai lutar daqui a pouco. Come isso aí, come isso aí. Enfia pra dentro aí. Aí eu meio que forcei pra poder comer. Ainda bem, né? Mas era um nervosismo de quê? Medo de perder? Era o quê? É, medo de perder. Sempre foi medo de perder. Mas acho que o Crocópio também, ele tinha uma mística, esses madeiros ali. É, por causa do chute. O chute com a perna esquerda, normalmente quebrava uma costela, arrancava a cabeça do cara. Só coisa leve. Ou seja, não posso tomar uma porra dessa. E ele era policial, né? Uma parada dessa, né? É, foi policial, foi político, foi de tudo. O Verdun contou que tomou a bica dele. Que o... Clodiu a coxa dele. Que a coxa dele abriu no meio, o músculo. Ah, rasgou o músculo. É. O chute, boa. O cara batia muito forte, mano. E não, eu sou... Nossa, no videogame tudo, eu era fanzaço dele. Meus amigos ficavam putos comigo. Eu sou fã do cara. Por que que tu escolhe esse filho da puta, não escolhe os brasileiros? Mano, esse cara chuta muito. Chuta muito. E eu no videogame, ele chutava diferente. Mas como que foi a luta dele com ele, o dia e tal, você não queria comer e tal, mas... É. Como que foi? Foi, foi... Foi do caramba. Mas assim, eu não queria comer, óbvio, forcei e tudo mais. Aquele nervoso, foi a luta que eu fiquei mais nervoso na minha vida. Porque eu sabia que não tinha espaço pro mínimo erro possível. Se eu errasse, eu ia tomar uma bica daquelas poderosas lá. E a gente treinou pra quê? Pra andar pra frente. Não dar espaço. Eu não podia parar, ficar aqui, ó, tipo, medindo pra achar o meu golpe. Não. Se eu ficar medindo, eu vou tomar chute. Se eu sair, eu vou tomar chute. O único jeito é... Surpreender, né? Entrar. É dentro. Que a gente fala com o professor Dario no boxe e tudo mais. É dentro. Dentro é... É dentro. Não dá espaço pro cara. Não dá espaço pro cara. Essa foi o que a gente treinou. Não dá espaço pra ele chutar. Ele não pode chutar. Mas você tinha que agarrar ou era... Você tava querendo a trocação? A minha nunca foi agarrar. Sempre foi a trocação. Eu não queria... Aconteceu muito o clinch. A gente ficava no clinch. Eu batia dali mesmo. Mas aí você parava. Eu não queria levar pro chão. Eu ficava... O meu carro forte sempre foi boxe. Porque eu treinava todo dia o boxe. Comecei no jiu-jitsu, mas eu treinava todo dia o boxe. Então eu fiquei... Muito bom, né? É... Melhorei bem assim no boxe. Tive como carro-chefe o boxe. E... Cigando, às vezes o clinch é pra dar descansadinha também. Também. Dá pra dar uma respirada. Mas o clinch exige muito. É... O Velasquez, como vocês sabem, era especialista nesse negócio. Meu irmão, eu tava... Eu ficava exausto com o cara. O cara sabia usar a parada. Pra ele era confortável. Pra mim era exaustivo. Apavorante. É. Era um negócio que... Que não dava, não. E essa quanto o Crocop você ganhou? Eu ganhei. Aí eu... Fui pra luta e pra dentro dele o tempo todo jogando o golpe sem parar. Ele não achava espaço pra chutar. Quando ia chutar eu saia fora. Aí fomos lutando, lutando. Eu ganhei meio que, né? Tava indo bem nos dois primeiros... Nos dois primeiros rounds. No início do terceiro round ele me dá um chute na... Nas partes baixas. Mas acertou? Boa! Quebrou minha coquilha, mano. Quebrou minha coquilha. Depois atrás que eu fui... Era tanta... Olha o que que é a mente do cara. Isso eu acho que é algo bastante importante. O que é a cabeça. Por isso que a gente fala que a nossa... A nossa crença, a nossa cabeça é tudo, mano. O que você acredita, o que... A gente é capaz de tudo, mano. Porque eu tava... Na mesma hora que ele chutou, era tanta dor. Eu mal conseguia respirar. Um chute do Crocop no... Porra, mano. No saco. Quebrou a coquilha. Partiu a coquilha. Eu vi depois no vestiário. A hora que eu tirei... No palco eu conseguia atirar, assim. Mano. Mas aí, tipo, a hora que ele chutou, eu falava... Que dor. Eu meio que... De quatro apoio, assim. E pensa... Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Não consigo voltar. E eu tava meio que ganhando a luta. Eu falei... Meu Deus do céu. E agora? Não posso perder. Não posso. O que que vai ser? Eu acho que eu não ia perder. Porque foi um golpe legal. Eles iam dar no contest. Não ia ter resultado a luta, né? Mas ia ser ruim pra você também. Mas ia ser horrível pra mim. Eu tava indo bem. E aí o professor Dória... Olha o que que é você ter uma pessoa que sabe o que que você precisa ouvir. Está contigo. Está na mesma sintonia. Levantou do corne. Campeão! Você não sente dor! Na início foi engraçado. Eu, porra, tava a dor do cacete. Eu tava assim, tudo bem. Tá sentindo aqui. Mas ele te falou... Campeão, você não sente dor! Aí eu olhei pra ele, assim. Ele falou... Olha lá pra ele! Ele fez pra descansar! É a hora que eu olhei pro Crocopio, ele tava assim, ó... Na grade. Exausto. Então talvez ele fez isso meio de propósitozinho. Vai saber. Entendi. Claro. Mas tipo, a hora que eu vi ele descansando... Ficou louco. Meu irmão, na hora, olha o que que é a cabeça da gente. Eu, 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 aguentava de dor. Sim. Eu olhei pra ele e vi aquilo e falei... Caramba! Ele fez por querer, rapaz! Olha a mentalidade. Mudou total. Caraca, eu tô louco, tô com o quadril da vida. É louco, louco, louco. Filha da manha! Levantei, tirei o protetor, assim, ó, pensando só nisso. Olhei pro professor e deu uma, deu uma cosparada, assim, falei... Caraca! Deu uma ajeitada, assim, falei... Caraca, meu irmão. Ele fez por querer. E daí, dei meu jeito, falei pro... Pro... Do nada, meu irmão, parece que eu não sentia mais a dor. Falei pro árbitro, tô, tô bem, vamos voltar. Voltei pra luta, continuei batendo, batendo. Mas bati muito. Nunca na minha vida eu bati tanto em alguém. Bati muito. Você deu uma joelhadinha nele, né? Joelhado também, mas mais na mão. A mão, bati muito. Aí, no terceiro round... No terceiro round... Ah, ele bateu muito. No terceiro round, ele pede pra parar. Ele faz meio que assim, eu... Ah, saiu comemorando, mas o árbitro não tinha notado. Aí eu falo... Aí eu, né, eu fico sem saber o que fazer e meio que vou voltar pra bater nele. Aí ele fala, não, me vira a cara e... Pede pra parar. Aí o árbitro vem e para a luta, realmente. Aí aquela comemoração, coisa de parar, né? Ele era... Tava fudido, irmão. Não, bati muito, meu irmão. Depois da luta eu não conseguia fechar a mão. A minha mão ficava assim. Eu não conseguia fechar. De tão inchada que tava e coisa. Então, essa luta aí, depois que acabou... Óbvio, você ganhou uma satisfação gigantesca. Mas imagina depois que o sangue esfriou, meu irmão. Você tava ferrado. Saco do menos. Não, não. Braga muito, mas assim... Depois de 10 dias... Por mais que arrebentado que você esteja... 10 dias a preparação, quando você tá bem preparado... 10 dias, 15 dias você tá bem. Ah, então ele pediu arrego? Pediu arrego no terceiro. E isso depois até saiu uma galera falando que se saiu no... Isso é maluquíssimo, mas não sei se era verdade. Mas que ele foi pro quarto pra meio que... Porra, tentar se matar. Sério? Porque era tanta vergonha pro cara. Tipo, essa foi a história que a gente ouviu do bastidor. Era tanta vergonha pra ele, porque ele pediu pra parar, que... Tipo, o cara ficou super abalado e coisa, entendeu? Tipo, não acreditou. Rolava aquela... Rolava aquela... Não acreditou. Pediu pra parar. Pediu pra parar, o cara era... Tem o bril, né? Croato, esses caras são... Isso que eu ia falar, porque eu acho que o pedir pra parar é tipo um medaço de ser nocauteado. É tipo, não, para, por favor, mano. Não é nem medo, é tipo, porra, pra mim... Não aguento mais. Tipo isso. Mas gente, você... Não, por favor, não me bate, mano. Chega. Mas isso aí é história, nem sei se é verdade, né? Mas rolou esse papo. É, rolou o papo. E aí... Mas mesmo assim eu tinha ganhado o Crocoop, meu irmão. Foi uma das suas lutas mais difíceis? Foi uma das... Não, as difíceis foi o que eu perdia. Perder é foda. Perder é foda. Mas foi uma luta muito importante. Uma das principais da minha carreira, sem sombra de dúvida. Eu sou um grande fã dele. Sou um grande fã. Eu até dei uma camisa pra ele um pouco tempo atrás e ele tirou foto usando. O cara é do caramba. Ele é da hora, mas nesse período... Mas apanhou, né? Vamos deixar claro. Nesse período. Tchau, tchau.